As pessoas anteriores que falaram, portanto, não está cá, lá está. Portanto, uma das pessoas que não pôde estar presente, a professora Marina, com a cuja publicação foi apresentada pelo professor Alguerça do Estrada, pediu-nos que se por acaso houvesse alguma questão dirigida diretamente ao texto dela, que fizéssemos circular uma folha que tinha três pessoas presentes, portanto, se tiver interesse, basta colocar a questão e colocar o interesse de e-mail para o qual gostariam de receber a resposta. Portanto, isso é uma possibilidade. Relativamente às questões que foram publicadas, que são muito publicadas, como é óbvio, esta entrada na interesse de circularidade provoca sempre uma certa angústia, em qualquer que a primeira pergunta que se põe é o que é que tudo isto tem, em primeiroas coisas com as outras maneiras, e é necessário sobrevoar essas dificuldades. De maneira que a pergunta social, gostaria de pedir a palavra, tem um microfone que estava usado ao fundo, na álcool, que é o microfone que estava usado ao fundo, tem que se perigar da base, que é a ficar aqui, e, portanto, alguém que queira por alguma questão, o Sr. Professor, eu não me esquecerei, portanto. Sequer que não me esqueço. Mas eu sou também que não me esquecerei. Mas é para o ouvido do Sr. Ah, também, também, mas... Não, há outra coisa que eu gostaria de saber, sou professor da Faculdade de Mocina, e, atualmente, de alguma maneira, também responsável pelo Museu de Estrada de Mocina, e também um colecionador, que está muito lejos, e um homem que tem ligado uma parte de uma de uma família que não serve muito académica, aos outros objetos. Eu não tive oportunidade, nem contei oportunidade, de estar aqui, mas eu, ao meio de encontro, vou ter que sair. E não tive oportunidade de vir, antes a este blog, grejar, só pelo seu título, acho muito interessado, os tempos cruzados. Eu sou um fã da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Ainda há pouco tempo convidei-me para um dia da faculdade, na Faculdade de Mocina, convidei-me para o professor da Mola Combo, de Lisboa, com uma pessoa dedicada também a estas questões. A gente tem um pouco de trabalho, mas ele conhece a dificuldade externa de até compatibilizar, às vezes até mesmo de perceber os diferentes contextos, os diferentes léxicos, os diferentes genres, como dizem os inglês também. E, portanto, é muito difícil fazer estas fotos. E, portanto, deixo-lhe uma primeira palavra para agradecer, digamos, a um professor de Rodrigues Jorge esta continuada missão dele de fazer estas tentativas de blogs. Aliás, é por ele que eu vim cá para recomendar uma coisa para mim, mas, e só soube por ele que é a ver este blog. Portanto, também esta dificuldade de comunicação também é muito grande, porque as pessoas têm as suas agendas muito limitadas. E, mas eu queria, relativamente a esta última apresentação, porque, em verdade, eu não confio e não fico a fazer para mim as outras colegas, mas, relativamente a esta última apresentação, eu fiquei extraordinariamente entusiasmado com ela, porque eu concordo tudo o que eu acho que foi dito, porque, de facto, um objeto, uma pedra, eu gosto muito de pedras, também gosto de outro tipo, há três tipos de objetos que eu gosto muito, curiosamente, podem não ter nada a ver nós com os outros, mas todos eles dizem coisas. Uma são as pedras, para mim as pedras falam, é evidente que sempre o que nós precisamos conseguir entender, também gosto muito de testes e também gosto muito de metais. Embora que os testes, praticamente, não sobrevivem, dez por tempo, os metais sobrevivem relativamente mal, depende das condições, depende dos metais, realmente, há metais que são extraordinariamente resilientes, talvez mais resilientes ainda do que as pedras, é o caso do ferro meteórico, mas há pedras também que resistem mais ou menos o teste do tempo, mas algumas conseguem resistir, centenas ou até centenas de milhares de anos, trabalhadas, trabalhadas, a outras que não existem, como a chuva ácida. Portanto, tudo isto tem imensas, obviamente, dificuldades e imensos contextos. De qualquer maneira, aquilo que eu queria dizer, para além de felicitar a doutora Jani, é, de facto, a importância que a leitura dos objetos tem na Universidade, no ensino universitário e na investigação desses objetos e na investigação e na criação de novos conhecimentos, e que foi dito dos museus da Universidade de Porto. Infelizmente, uma das pessoas que lá estavam, nesse, nesse museu, eram os mais antigos nessa interpretação, quem acabou por seguir, que era o doutor Lili Serico, mas há, obviamente, oportunidades muito grandes. Para mim, um museu só faz sentido se tiver investigação, se tiver pessoas a fazer as leituras de todos os objetos. Se isto for apenas um armazém, que não se chama museu, chama-se armazém, e os armazéns, simplesmente, acabam, enfim, acabam estéssicos, os museus, e aquilo que é produzido, em termos de conhecimento, em termos de inovação, etc., isso é que torna realmente viável. E, na verdade, desse ponto de vista, o que eu só quero é desafiar a Faculdade de Letras, que, e aliás, houve pessoas da Faculdade de Letras que tiveram uma grande importância no início da Faculdade de Letras, como sempre, por exemplo, o professor Luís de Pina, que, aliás, foi também um escritor de museu de gestão de medicina, que hoje está bastante um artófano, e depois também eu estou aqui a falar dele, e eu também gostava muito que houvesse gente da Faculdade de Letras que quisesse estudar, que quisesse, por exemplo, ajudar a fazer algo, como aqui foi, mostrando nos cirurgiões que são médicos, que às vezes têm atenção, considerados aqueles médicos em qual não sejam tratados por doctores, são tratados por um mista, mas a Faculdade de Letras também tem uma origem, uma origem antiga, com os anos-deus quase, de maneira que foi criada por estas cirurgiões e para o ensino de cirurgia, que depois foi embargada para as cirurgiões. A verdadeira distensão entre o cirurgião e o médico, naqueles tempos, um pouco ainda hoje, é que o cirurgião também é mal da massa, lida com os objetos, neste caso, humanos. E o médico é mais, faz mais discursos, às vezes, sobre as coisas, como as palavras. É claro que ambos são muito importantes, mas, claramente, das nossas, as pessoas, se calhar, faculdades, têm-me a dizer, por aquilo que eu vi também aqui na Faculdade de Letras, o discurso é mais de palavras e é mais de textos do que verdadeiramente de objetos. Quantos objetos, por vezes, se se diz que uma imagem vale meio de palavras, então, eu diria aqui um objeto, pode valer um milhão delas. Mas é preciso, de facto, fazer essa tal leitura e as pessoas, os estudantes. Eu diria aos próprios professores que não estão habituados a fazer essa leitura, não têm nem cultura da literacia material. Eu gostei muito de ouvir essa expressão. Não têm nem cultura da literacia material porque não estão envolvidos em estudos ditos de campo. Não tenho nem essa experiência prática. Bom, eu desafiava a Faculdade de Letras, desafiava o CITER, desafiava os atores, é realmente prestar-lhe mais atenção, é ver mais exemplos destas, do estudo da cultura material através de objetos. E, pessoalmente, devo dizer a ver, a minha alma foi um pouco disse, no almoço, eu tenho muitos objetos, mais objetos, ou mais interessantes de objetos, do que muitas vezes, dos museus, e certamente do que o Museu da Universidade de Porto. Eu não pude assistir às três apresentações, mas há aqui uma dúvida, eu não pude assistir às três apresentações. de todos os outros, com o trabalho, que têm a ver os contextos de produção das materialidades. Ou seja, como sou estudiador, tenho sempre essa preocupação de perceber como é que algo chegou aos nossos espíritos, quer venham nos termos mais remotos, quer aqueles que hoje temos a falar do antropoceno, esta classificação que os humanos também pesquisaram para organizar a vida, seja ela qual for, humana ou não humana, e esta é uma questão que temos que ter em consideração. Eu fiquei muito satisfeita, sou coordenadora do CITSEM, mas com os seus 300 investigadores há aspectos que não chegam, nomeadamente este projeto, que alguns ainda irei ouvir à tarde e conheço, mas este que é aqui, não, é um lugar, este compor mundos, humanidades, bem-estar e saúde, e é muito direcionado, porque nós temos uma linha, um grupo, que é a população de saúde, temos, aliás, temos vários grupos, e o desafio é sempre, como é que dentro da própria unidade de investigação, nós desenhamos um projeto que cruze essa trancha de humanidade, este é o desafio e que faço muito especificamente ao porto a CPM do CITSEM. Relativamente à questão, e aqui é interessante, estes projetos internacionais, relativamente às materialidades, muito importante, nestes projetos, sobretudo os ingleses, que eles têm um conceito, um conceito da capacidade de participação coletiva, sem aplicar da investigação científica que cruza informação contra a universidade. Eu aqui aproveito, até para responder ao General Tamir, que um dos problemas que a universidade dá é disponibilizar a informação, e quando eu falo em informação, ela é no sentido sistémico mais aplicada possível. Porque, como é que, por exemplo, as chamadas coleções chegaram à universidade. Elas foram produzidas em ambiente de ensino, é o mais, foram produzidas por colecionadores, é o outro, porque depois eles entram. Foram encomendadas a museus internacionais, e nada disto nós sabemos por uma simplificação. Porque, em grande medida, isto exige um trabalho participativo enorme, e em que, em primeiro lugar, se saiba exatamente o que existe. Nem seja só medir. Por muito que achemos, que é uma parte fotografar, identificar, esse trabalho é essencial para depois, sim, nós podermos soltar a informação. Porque, senão, podemos utilizar daquele lugar sobre as 100 peças. Porque é de seleção ou não. É porque nós temos mais de informação que nos permite fazer essas pequenas histórias ou não. Nós temos uma rede portuguesa de história ambiental. Já agora, é bom irem consultar o século XXI, temos uma coisa chamada environmental storms. Que são, normalmente, histórias à volta de uma imagem, uma fotografia, uma planta, de um animal, de uma igreja. Porque aquela igreja era um local de revelações por bom tempo, ou, por o que se queria, dependia do tempo, e insere-se nos elementos próximos para a reconstituição do colímero na longa duração. Portanto, é uma das vezes, a forma como nós vemos estes elementos, como é que nos juntamos a informação, como é que estamos juntando a diversão. Portanto, eu deixava, eu gostava, que falasse um bocadinho mais sobre este projeto. Eu não sei qual é o andamento dele, sobre compor mundos, humanidades, bem-estar e saúde. E, portanto, era para o professor do Estado, que, claro, a doutora Marina Lancares, mas gostava de ouvir falar um bocadinho mais, concretamente, o que é que está projetado para pôr e concretizar, ou se ele já está em andamento, e nós nos conhecemos, e, portanto, queria saber. Desculpem esta introdução alargada e, depois, estejam à vontade para responder, nomeadamente, a literatura, já agora para a questão, a literatura que foi aqui evocada sobre o pobre. O pobre seria o último a ser representado, não inventado. É o pobre, não tem nada, não quer representar. Anão-se que vamos procurar outras informações que nos falem da representação da sociedade na moderação. É só isto. Obrigado. 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 para enviar esse sítio para possuir. E temos um problema estrutural, não só o nosso, mas Portugal, e que não temos financiamento. E, portanto, estamos a pensar como é que podemos resolver essa questão. Já tivemos, como disse, algumas iniciativas, temos algum índice de produtividade, na entrevista dos UECSAR, isso é o que me interessa agora para as nossas agências de avaliação. E temos já alguma projeção no sentido disto que se dirigem a nós, que é importante ser esta... Portanto, basicamente é isto, e aquilo que nos interessa acordar, e isso de alguma forma está afetido na comunicação que aqui foi feita, é perceber como é que se associavam estas três áreas, que são as áreas cruciais do projeto, e perceber que isso é também, e por isso é que, sei que o professor não tem o governo, mas por isso é que o professor de Autormento Internacional, que se chama Alternativas, como é que podemos passar, além do denúncia, e começar a fazer, não é? Começar a... na prática, a fazer coisas que indiquem esta mudança, não é? Isso interessa-nos particularmente. O facto de denúncia estamos nós, não é? Dependam todos os dias, e servemos um pouco. Portanto, também temos essa dimensão prática, aliás, mesmo, essa dimensão prática é que muito circula, de certa forma, os tais podcasts que ele foi. Falei muito gosto de enviar-lhe o link do nosso projeto, e quero depois para podermos voltar a volta. Falei muito importante, porque, com o momento que se disser, nós temos que for tudo na nova página. E portanto, é essencial esta questão. E nesta perspectiva da questão dos... há debates, e debates muito importantes sobre a questão dos recursos energéticos, as transições energéticas, e portanto, isto é um assunto que é talvez mais crucial, porque nós estamos disponíveis a reduzir o nosso consumo pouco. Não é que vamos dizer aos nossos filhos que vão dispensar os telemóveis que usam o link, etc. Portanto, são questões do passado, do presente e do futuro. Portanto, nós estamos interessados, o citizen está interessado, e nós queremos ter um link na nossa página do citizen. Portanto, e vou ver, porque provavelmente vou ver, tem que ter lá logótipos e coisas assim. Desculpe o meu papel fiscalizador, mas eu acho que isto é essencial em termos do que nós estamos a deixar ao futuro, e como plataforma de entendimento entre as instituições. mas eu acho que, não sei se achar... Eu sou doutora em Educação na UFRJ, estou em período de mobilidade aqui na FUP com a professora Alice Senedo. Eu no Brasil, no meu doutorado, pesquiso no campo do ensino de História e estou tentando fazer uma articulação com a educação matrimonial. Eu só pedi assistir a apresentação do professor Lunga, então a minha pergunta é um pouco mais direcionada a ele, mas se os outros apresentadores tiverem um comentário, eu também agradeço. Professor, como você entende a possibilidade de articular essa questão da cultura material dos objetos com o ensino? Você falou um pouco, no final da sua apresentação sobre isso, e aí nas suas conclusões, um pouco essa questão de como o objeto é tanto importante na questão da investigação quanto do ensino. Uma questão que tem me estimulado muito em termos de pesquisa é como a educação matrimonial tem sido percebida, não só em Portugal, mas na Europa em geral. Porque no Brasil a gente tem uma perspectiva de educação matrimonial ainda muito tradicional, muito, como eu posso dizer, uma base muito de observação. e como quais as metodologias, quais as vias teóricas e metodológicas que a gente pode pensar para uma nova educação matrimonial, que realmente traz essa questão da fruição e que a cultura material esteja no certo dela. Obrigada. Muito obrigado pela questão. Bem, a resposta seria a vasta, a vasta compoência. mesmo a nível da educação pré-escolar, não toque, 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 não toque. Mas, por exemplo, um dos projetos que eu aqui apresentei passa pela digitalização dos objetos, mas assumem os próprios estudantes a digitalizar os objetos, ou seja, dentro da área das humanidades digitais, isso permite, por exemplo, só o ato de estar a digitalizar o objeto, fotografar e depois criar um nível 3D, obriga a um pensamento teórico sobre a própria arte de digitalizar e de mediação. A diferença entre o objeto, o que é que distingue o objeto e a sua reprodução. E nós, ao longo da história, os próprios museus, há alguns casos, por exemplo, o Museu de Objetos, a Victoria de Alberto Muzinho, depois também conhece o processo. Mas desde o século XIX, nós hoje temos a digitalização, mas a reprodução de objetos por parte dos museus tem uma longa história, e há uma secção até da Victoria de Alberto Muzinho, que é das reproduções dos objetos que eles próprios fizeram. E, por exemplo, este projeto levou até a uma discussão teórica de até que ponto, é que a digitalização realmente pode ou não salvar o objeto, e até que ponto é que substituir o objeto. E como este projeto, um dos projetos, ocorreu durante as destruições do ISIS e do Daesh, na Sicilia, por exemplo, na cidade de Palmina, até que ponto, sobretudo por parte de entidades europeias, de museus europeus, que sem conhecer a própria, sem diálogo nos próprios locais, inclusive académicos e universidades locais, desenvolveram uma série de objetos de digitalização, tornarem em 3D, aqueles objetos que estavam a ser distribuídos pelos veias. Ou seja, há aqui toda uma questão, toda própria, só o facto de começar a olhar para o objeto, suscita uma série de questões que podem ser aproveitadas, no caso do contexto universitário, pelo professor em diversas áreas, pode ser na área da História, pode ser na área da Engenharia, das Humanidades Digitais, a verdadeira necessidade de pensar o objeto e também a relação com o objeto do indivíduo. E isso pode ser enquanto utilizador, mas também enquanto visitante até pelo próprio museu. E, nomeadamente hoje, através das tecnologias, as museus têm desenvolvido uma série de maneiras para que se toque um objeto sem tocar com o objeto. Mas eu comecei à pouca minha apresentação e em alguns inquéritos que foram feitos alguns destes estudantes depois, no final do projeto, e uma palavra que veio, e outra que comecei a criar, que são as emoções. O que provoca no ser humano, o facto de, ok, isto é exatamente igual ao objeto, mas não é o objeto original. E esse lado afético entre o indivíduo e o próprio objeto. Ou seja, há muitas questões, não é para fazer levantar, fazer levantar questões novas questões. Boa noite. O que é? Ainda não aprendi a procurar este operacional. Desculpa-me, é o António. Bom dia, um pequenino, é uma questão carnaval, está a fazer, é a voz forte. É uma questão sobre este dinheiro do vento, e eu peço desculpa, certamente a questão legal da minha desatualização por aí, quando eu estou no sítio, não é falta de interesse, porque a gente não pode ver, eu tenho muitos apontamentos, porque não é, a certa altura, que a gente tem, suponho bem, que este dinheiro do vento não é preciso de habitação, mas vem continuamente evitado, a casa. Eu julgo por ser o sentido desta, desta frase, mas fiquei a pensar, temos acabado o sítio do nosso final, convencionalmente, que se teria um pouco voado, e quase sítios que deveria descrever da mesma maneira. Não são os sítios de habitação, mas são os sítios continuamente evitados. E, logo, a questão, porque, quer dizer, a perspectiva da antropologia contextual e psicóloga, normalmente não há um trabalho na pré-história, não é? Porque quando chega aqui o lugar decente, há pré-história, já me digo, já me digo a tomar os deus, mas, parece que não sei se foi, por causa da boa naturalidade, esse significado é deixar no caminho claro, do ponto de vista, mas é incompleto, não é? Portanto, há poucos, aqui na ilha, enfim, pouco paradigma, eu pego os prévios mais recentes nesse arquivo. Portanto, podemos explicar-lhes mais esta questão em relação a este movimento. No entanto, os objetos e os artefactos não podem por si, não é? Portanto, a sua identificação em um sítio arqueológico não remete para a explicação da coisa em si ou do próprio sítio. O que nós vemos em Castanheiro, o que temos estado atentos, é a relação entre os objetos. E essas redes de relações não nos remetem para espaços domésticos. Tem que haver uma grande discussão teórica sobre o que é o espaço doméstico, este espaço que envolve um conjunto de preconceitos, como pela família nuclear, que tem a distinta espaços de vivência, como pensamos hoje, que tem dois espaços, seja para cozinhar, para dormir, para descansar. E já não desconstruindo isto que seria a cabana, não é? Porque provavelmente em pré-história não teríamos uma cabana onde viveriam a família nuclear, e varia um conjunto de atividades que nós chamamos de atividades cotidianas e emerentes, mas que essas atividades foram dispersadas por um conjunto de outras estruturas. Mas, efetivamente, em Castanheiro do Vento, nós não mudamos que existam estas estruturas de uma vivência diária. Mas é um lugar que é continuamente habitável há muitas centenas de anos. Não sei se o Vitor gostaria de falar com um bocadinho sobre o Castanheiro. Mas é... Aliás, as estruturas que nós temos, que são interpretadas como as tradicionais cabanas, pela anatologia tradicional, são sítios que estão completamente limos, não é? Não temos materiais arqueológicos associados. E depois temos outras grandes estruturas, que nós vamos publicar brevemente um artigo sobre elas, onde temos a concentração de todo o tipo de materiais dentro destas grandes estruturas, que tem cerca de 8 anos dentro. Que seriam espaços de reunião, espaços públicos, de uma arquitetura pública, de formalização, de encontro e de assembleia. Mas Castanheiro não é um sítio onde se viveria, como entendemos, de uma aldeia. Isto também são tudo ideias que nos vêm do mundo, ainda há muito tempo, um mundo idílico, rural, da pequena aldeia, não é? O Castanheiro de Grande com certeza não é isso, mas foi um espaço continuamente habitado. Provavelmente, de forma, teriam uma... haveria formalização de certas atividades que acentuariam, celebrariam o aspecto cíclico ou sazonal da vida destas comunidades, mas não seriam um espaço de vivência doméstica, cotidiano. Habitado e sentido frequentado. Frequentado, sim. Teria, com certeza, estas comunidades estariam no sítio, diariamente ou não, mas de uma forma compatível. É um sentido do ano, não é? Seria de... do ano no sentido de que o sítio é habitado, mas não com as nossas... da forma como nós achamos de vir uma casa, como uma aldeia ou um sítio que é um funcionário. Há muitas coisas... este... fica muito bom. Há muitas coisas que se poderiam dizer a propósito do que nos viram aqui, não é? Provavelmente quando falam... Tchau, tchau.